Gravando com o zagueiro Erickson, reforço da equipe do Botafogo para a sequência da temporada. Erickson, primeira pergunta para você. Você começou na base da Ponte Preta, então gostaria de saber se você trabalhou com o Leandro Zago no time de Campinas. O quanto ele foi importante para você aceitar vir para o Botafogo? Bom dia. Cara, eu passei pela Ponte Preta no ano de 2010, então eu tinha 11 anos de idade. Acabei não conhecendo o professor Zago, então acho que naquele momento ele não estava, ou se estava, estava em outra parte, mais profissional, e eu ainda estava recém começando. Fiquei de 2010 a 2013. Segunda pergunta, Erickson, o que te motivou a trocar o Grêmio pelo Botafogo e disputar a Série C do Campeonato Brasileiro? Cara, eu queria muito estar em uma parte profissional e aqui o Botafogo abriu as portas para mim, que foi essencial para mim e eu acho que esse ano vai ser um ano de muitas glórias aqui para esse clube e me motiva saber do trabalho, da estrutura, do planejamento que temos para esse ano e ano que vem. Terceira pergunta, você acompanhou o Paulistão? O que achou do elenco do Botafogo e como está também a adaptação no clube? Cara, acompanhei algumas partidas, sim. Foi um grande campeonato do clube, né? É um elenco muito qualificado, onde tem muitos caras bons que a gente assistiu nos jogos ali, de encher os olhos mesmo. e estou feliz em estar aqui junto com eles agora, fazendo parte desse elenco e tenho certeza que vai ser cada vez mais uma das melhores campanhas. A gente vai conseguir, já foi a melhor campanha do Botafogo e tenho certeza que nas próximas e agora a Série C, a gente vai fazer uma ótima campanha também. Próxima pergunta, o Botafogo disputou todos os jogos nessa temporada com três zagueiros. Já atuou com esse sistema tático? E tem alguma preferência ali para jogar na zaga? Sim, já atuei nesse estilo. E não, não tenho preferência, gosto das duas, posso jogar tanto com uma linha de quatro, linha de cinco. Mas assim, vai com o professor Zago aí e a gente vai se adaptando ao trabalho dele. A última pergunta para você, Erikson. Hoje o Botafogo tem zagueiros, né? O Guerra, o Salcedo e o Ryan, que é prata da casa. O Matheus Santos, que voltou de lesão. Se o Leandro Zago precisar de você agora, para esse domingo, já contra o Autos, você tem condições? Tenho condições, estou pronto. Aí é a opção do professor, vou estar, estou apto a jogar. E aí quero estar na minha melhor forma também. Se for necessário para ele, vou estar pronto para cumprir essa função que ele deseja ali. E aí E aí